Não permita que o ambiente venha te contaminar, não permita que nada de externo venha a ser um vírus na sua vida e matar a sua fé. Você imagina se Jesus não tivesse mandado aqueles caras embora da casa de Jairo? Isso já aconteceu comigo, eu vou orar na casa dessa pessoa e tem um cara falando besteira ali. Não, que isso, que aquilo que é um problema é muito grave, que o médico falou isso, porque o exame deu aquilo, porque essa doença não tem cura. Eu não estou preocupado se a doença tem cura ou se não tem com a medicina. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é a pessoa querendo o que diz a Escritura e ser abençoada, ser curada e Deus ser glorificado na vida dela através daquela cura. A minha preocupação é essa. Então, quando eu vou orar por cura, eu não quero ficar ouvindo que o médico, que o médico, que é o exame, que o médico... Claro que eu vou ouvir para saber a situação. Agora eu não quero que a pessoa use isso como desculpa. Se eu já fico indignado com isso, você imagina Deus, que viu o único filho que ele tinha, morreu numa cruz de corpo, tudo dilacerado com a pessoa ser curada, e a pessoa olha para isso e não dá bola, olha para o médico e diz aleluia, ele fala a verdade. A pessoa tem que acordar para a vida. A pessoa tem que entender aquilo que é importante para ela. Eu sei que o médico estudou. Acontece que o médico não entende o que é espiritual. O médico não tem Deus morando dentro dele, a não ser que ele seja um cristão. E geralmente não é. Ele entende e cura. Ele entende e cura o que ele estudou. Mas ele não entende o que a Bíblia diz sobre cura. E a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Se aqui está escrito que sim, é sim. Se está escrito que não, é não. A Bíblia diz que para você ser curado, é só você crer no sacrifício do Cordeiro e reter aquilo que ele prometeu para você. A Bíblia diz que para você ser curado, é só você crer no sacrifício do Cordeiro e reter aquilo que ele prometeu para você.